Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Idle Hunters, sim galera, esse game tá muito top, então vou trazendo vários vídeos aqui no canal e chegou um novo banner, galera, uma personagem que realmente me chamou muito a atenção devido as suas habilidades, vou tá falando tudo sobre este novo banner aqui da Hannibal, galera, muito top, cara, muito bravo, mas antes é claro, deixa o likezão aí, não esquece, seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera, tentando trazer pelo menos tudo sobre esse game Idle Hunters que eu curti pra caramba, eu tenho certeza que se você começar a jogar, você vai curtir bastante, galera, vamos lá pra essa personagem SSR Hannibal, essa personagem aqui, galera, é uma personagem aqui, ó, do tipo de terra, beleza? Então você tem que ver se isso vai se encaixar no seu time, toma muito cuidado pra você acabar não fazendo um time muito diversificado de elemento e acabar não recebendo nenhum tipo de bônus, que pode atrasar bastante, a não ser que você esteja lidando aí, beleza? Com um time, no caso, com um light, dark, fora isso, você precisa combar pelo menos 3 do mesmo elemento pra ganhar esse bônus aqui, ó, 10% de ataque e 10% de vida. Agora, se você tem um dark e um light, galera, você nem precisa se preocupar aqui com o combo, se você tiver um dark e um light, porque aí você vai ganhar uns 5% de ataque e 5% de vida aqui, ó, ainda vai ganhar um bônus também aqui embaixo, de outras habilidades, então, se você tiver um dark e um light, não esquenta a cabeça com essa parte de 3 elementos, 4, enfim, a não ser que você queira combar esses 3, mais o dark e o light, beleza? Fora isso, tá tranquilo, ó, vamos lá. Partindo pra cá, eu tô nessa fase aqui, galera, pra quem não viu ainda, essa fase aqui é a última fase do capítulo 9, esse bicho aqui é muito forte, ele é mais forte que todo o meu time somado, vocês vão ver que eu tenho 190 mil de power, ele tem 208 mil, somente ele, então, é bem complicado de enfrentar, fora aquele do elemento de, no caso aqui, vento, né, que é, tipo assim, contera o meu time, porém eu tenho um de fogo que contera, que ele recebe mais dano, mas, mesmo assim, ficou bem complicado, eu tenho que ver uma forma aqui de tá resistindo mais e tentando passar desse cara aqui, mas, enfim, vamos lá, galera, vamos começar a comentar sobre esse banner, vamos lá, aqui nós temos a primeira imagem dela, né, muito top essa imagem, mais cabelo branco, cara, ficou muito legal nela, a Hanibal aqui, ó, bem top essa roupinha também, provavelmente se alcança na terceira estrela, e essa outra roupa aqui, meu Deus do céu, com esse dragãozão brabíssimo aqui de terra, de pedra, sei lá, brabíssimo, galera, brabíssimo mesmo, mas vamos falar um pouquinho da personagem. Primeiro sobre o banner, galera, todo banner você vai fazer 80 giros para pegar a personagem garantida, então são 80 giros para pegar ela garantida, você pode pegar antes? Sim, galera, você pode pegar antes, as chances de você pegar ela antes é muito grande, beleza? Você tem muita chance de pegar ela bem antes de qualquer outro SSR aqui, beleza? Embora temos todos esses SSR aqui também, tá? Você pode pegar até Dark Light aqui também, mas, enfim, a maior chance é de vir ela, então pode ser que você pegue ela antes mesmo dos 80 giros, mas chegar aos 80 giros é importante para você já tentar botar pelo menos uma estrela, pelo menos, galera, uma estrela. O ideal seria colocar ela 3 estrelas, mas aí fica muito caro para colocar uma personagem de 3 estrelas, é bem puxado. Uma dica que eu dou para vocês muito importante, compre todo dia, cara, esse negocinho aqui, tá vendo? Não aqui, não, comprar aqui não, é aqui, ó, no shopping, vai estar aparecendo o que eu já comprei hoje, eu compro todo dia. Esse negocinho de recrutar aqui especial, esse pergaminho roxo, você pode comprar um todo dia por 180. O custo aqui, galera, é um custo, no caso aqui, né, nessa parte aqui, é um custo muito alto. O custo aqui é muito alto para você estar girando esse negocinho aqui, beleza? Então você tem que tomar cuidado aí para quando você for girar, você tentar, no caso, juntar o máximo disso aqui para poder estar girando o banner. Eu estou pensando até em tentar girar o banner com vocês aqui, aqui, tá vendo? Mas precisa de bastante giro, então não sei se eu vou conseguir fazer a quantidade de giros que precisam. Olha só aqui que interessante, galera, vamos lá para vocês entenderem. Já vou falar um pouquinho da personagem, estou falando do evento para vocês ficar esperto aqui, ó. No banner da Hannibal, galera, quando você clica aqui, ó, em Poetic, quando você faz 20 giros, tá vendo? 20 giros, você tem aqui garantido mais 10, cara, ou seja, com 20 giros você faz 30. Vou tentar fazer com vocês aqui esses 20 giros para a gente poder pegar mais 10 e ver se a gente consegue já pegar essa personagem com 30 giros. Se não conseguir, eu vou tentando conforme o evento aí for passando. Lembrando que nós temos, se não me engano, 14 dias de evento. Então, é, 14 dias, tá vendo? Hoje mais 13 dias. Então, galera, tem bastante tempo aí. O ideal, como eu falei, é chegar a 80. E quando você chega a 80, você ganha mais 10, tá vendo? Então, tudo te ajuda aí e te empurra um pouquinho para você conseguir chegar cada vez mais longe nos giros, tá vendo aqui? Então, muito top essa paradinha aqui também. É, vamos lá, continuagem aqui. Deixa eu falar um pouquinho da personagem. Antes da gente começar a girar aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre a personagem, vamos lá. E o que que eu fiz, galera? Eu tenho um print aqui, ó, peguei e traduzi tudão aqui. Que aí fica mais fácil para a gente ver, até para você mesmo, já fica mais tranquilo. Um negocinho traduzido bonitinho. A Hannibal, galera, o especial, a parte especial dela, né? Que é a habilidade especial, que é quando você atinge 3 estrelas, é a pele grossa. Enquanto ela tem um escudo, Hannibal recebe 50% menos de dano físico. Enquanto ela tiver um escudo, Hannibal recebe 70% a menos de dano físico. Enquanto ela tiver um escudo, Hannibal recebe aí, no caso, 90% a menos de dano físico. Cara, 90%, é muita coisa. Enquanto ela tiver um escudo, tá? Essa aqui é a parte importante. Ah, Sky, mas como é que ela gira um escudo? Vamos lá, a gente vai chegar nessa parte de como ela gera um escudo, tá? Não como ela gira o escudo, não, porque ela não gira o escudo, não. Porque ela nem tem escudo. Ai, caramba. Mas é como ela pega aí, no caso, e gera. Show? Aqui é a parte dela especial. Só quando atingir 3 estrelas, então é um pouco mais complicado. Vamos para a primeira habilidade dela, que é Corte de Lacerante. Causa 969%, galera, de ataque em dano físico para todos os alvos na coluna, né? Com mais inimigos. Com 27% de chance de atordoá-los, galera. 27%, ou seja, ataca a coluna aí com maior quantidade de inimigos e ainda tem 27% de chance de atordoar. Ou seja, dá um stun. O que é o atordoar? Incapaz de realizar qualquer ação ou ativar qualquer habilidade... É... Não. Incapaz de realizar qualquer ação ou ativar algumas habilidades passivas. Algumas, tá? Tem outras que não tem como, porque já é ativado no índice da partida. Fechou? Aqui vai aumentando o dano físico, né? Como vocês podem ver. O ataque e tudo mais. Mas muito roubado, cara. Muito roubado esse dano dela aqui. Vamos para o especial. O especial dela é Treme Terra. Olha só que especial. Causa 96% de ataque em dano físico. Eu acho que aquele ataque lá tá errado. Galera, não deve ser 900 e pouco. Deve ser 96. Beleza? Em ataque físico para alvos da linha da frente. Beleza? E do meio, com 27% de chance de atordoá-los. Então, ela tá com a linha da frente e a do meio. Beleza? E atordoal, já falei com vocês o que é. E depois só vai aumentando aí, no caso, o dano do ataque e a chance de atordoar. Quanto mais você upar, maior a chance dela atordoar. Aqui que eu falei com vocês que é a parte importante. A autodefesa. A habilidade ao causar dano. Hannibal recebe um escudo igual a 100% do dano que ela causa. Galera, 100% do dano que ela causar, vai ser gerado um escudo para ela. E esse escudo vai ativar essa habilidade aqui de Basta, que é a pele grossa, que vai reduzir o dano recebido. Se você tiver, 3 estrelas, tá? Importante isso daí. E por último aqui, né, galera? Agora, não menos importante, para atingir seu objetivo encrupuloso, Hannibal sempre pode encontrar uma saída para uma situação desesperadora. Tá. Aumenta sua tenacidade em 3% e seu HP em 15%. Muito bacana. Uma personagem bem interessante que eu vou estar tentando girar aqui com vocês e pegar aqui com 3 giros, né, cara? Não sei se eu vou conseguir, galera, mas vamos tentar aqui 3 giros e pegar essa personagem. Então, vamos que vamos. Primeiro aqui, né, eu vou gastar os de graça primeiro, galera. Muito importante aí. Vai que eu pego um de quarto de graça aqui, imagina só. Que isso, muito sonho, né? Vamos lá. Fazer os de graça aqui. Vem dourado, vem dourado. Ai, caramba. Aí é piso demais, né? Beleza. Agora eu vou fazer o de 3 mil aqui, galera. Vamos fazer o giro de 3 mil. Caramba, não veio nenhum dourado, cara. Meu Deus do céu, não veio, cara. Nenhum dourado. Eita, agora ferrou. Eu tenho 2.452 aqui. É, dá até pra fazer, galera. Deixa eu ver aqui, ó. No evento, ó. Total de gasto. Ah, temos esse evento também aqui, ó. De total de gasto, tá? Vou até estar pegando uma arma com vocês aqui também, ó. Uma arma, no caso, vermelha, né? Não sei se o pessoal aqui chama de lendária, mas é uma arma vermelhinha aí. Que eu vou estar sintetizando com vocês. Aqui no caso, ah, tá. Vou estar fazendo aqui porque eu consigo liberar, galera. Aqui, ó. Se eu fizer mais 6 giros, vai dar 1.800. E eu consigo pegar aqui, ó. No evento dela. Eu vou conseguir estar liberando esse aqui, ó. Mais 6 giros, eu libero mais 10. Então, há uma chance ainda de a gente conseguir pegar ela. Beleza? Então, vou fazer mais 6 giros aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Não vamos desistir, não. 1. Vai, um pouquinho de sorte. Vai, 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 vai. Que isso? Peguei outra? Peguei quem? Caraca, peguei zumo, cara. Eu não tinha ela, não. Ela é de fogo. Pode ser que seja interessante pro meu time. Pode ser que seja interessante pro meu time. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui, galera. Olha só. Peguei uma nova personagem. Vou botar aqui fogo. Que foi mais fácil. Peguei essa personagem. Ela é de inteligência, né? Vamos dizer assim. Muito legal, cara. Muito legal. Deixa eu botar umas roupinhas nela aqui, ó. Mais armadurazinha de leve. Só pra ajudar a aumentar no power aí. Muito interessante, cara. Ó. Summonos a fire deal. Tá, ataque mágico dando. Ah, tá lá. Meio que recupera HP. Consumindo 30% do seu HP para restaurar igual para todos os aliados. Caramba, cara. Que legal. Pode ser que se ela fosse defensiva, seria mais interessante pra mim. Mais uma recupera 5% do seu máximo HP. Toda vez que recebe um crítico aí. Beleza. Ela é bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Depois eu dou uma olhadinha com o Mascal. Mas pode ser que seja interessante pro meu time. Eu tô usando o time assim agora. Cadê? Eu vou botar aqui na batalha. Eu tô usando assim agora. Se eu for colocar ela... Aqui eu botei pra enfrentar ele, porque ele sempre ataca no meio. Mas geralmente eu boto ela pra backline. Mas se eu for colocar ela, galera, eu posso colocar essa personagem junto com a minha Merlin. Que a minha Merlin já tem. Aí eu poderia jogar a Merlin no lugar aqui dela. Faria assim, né? E colocaria ela aqui, ó. Seria talvez interessante. Mas se eu conseguir pegar essa outra personagem aqui... Peraí, deixa eu botar ela pra cá. Você vem pra cá. Você pra cá. Pode ser aí que eu faça um tipo de fogo. Ou não. Vai depender muito aí do que eu conseguir pegar nessa criancinha aqui. Vamos lá. Continuar os giros, não acabou não. Só fiz 16. Faltam mais 4. Mais 4 giros. Eu vou liberar os 10 de graça. E a gente volta aqui pra fazer mais um girozinho, galera. Negócio acreditar. Não desistir. Não pode desistir, ó. Mais 2 giros. Mais 2 giros, cara. 2 giros. Vamos lá. Vamos tá liberando agora lá. Mais 10 giros, né? Ver se a gente consegue alguma coisa, galera. Porque tá... Complicado. Aqui, tá vendo? Quando você consegue, galera, vem pra sua caixa de e-mail, tá? Muito importante. Vamos fazer mais 10 giros lá. Cruza os dedos agora, galera. Vai se dar sorte de tá pegando essa personagem. Vamos lá. Tem que ficar dourado. Tem que ficar dourado. Tem que ficar dourado. Ah, não peguei. Puts. Não consegui pegar, cara. Não consegui pegar. Talvez no próximo giro eu dê mais sorte, né? Aqui, por enquanto, agora eu tenho que juntar, galera, mais um pouco. Eu fiz já 30. Eu preciso fazer mais 50 giros, pelo menos, pra garantir ela. Mas acredito que antes disso eu consiga pegar essa personagem. Acredito eu que antes disso. Beleza? Mas muito top. Essa personagem aqui é muito interessante. Então, eu tô aguardando pra ver se eu vou conseguir pegar essa personagem. Aqui tem uma quantidade de giros, né? Uma quantidade de SSR personagem, né? Que eu peguei. Deixa eu voltar pra cá. E vamos tá... Não. Vamos tá sintetizando aqui a arma, galera. Pra gente ver como é que funciona. Caso vocês nunca tenham visto aqui, ó. Vamos lá. Sumonando. Aqui é uma arma vermelha. Vamos ver. Olha só o que veio. Veio um anel, cara. Veio um anel, galera. Muito bacana. Vamos voltar pra cá. Vamos ver se alguma das minhas personagens pode utilizar essa aqui. Ah, ela pode utilizar. Tá vendo? Deixa eu equipar aqui, ó. Olha! 4.541. Subiu muito, galera. Muito. Muito interessante. Ela pode usar o anel, então já tem um dourado aqui e já tem um vermelho. Ai, caramba. Muito top, cara. Muito top. Agora, galera, não tem jeito. Eu vou ter que juntar mais recursos pra tentar pegar essa personagem que eu não consegui pegar em 3 giros. Eu esperava aí que eu conseguisse pegar e talvez em 3 giros. Mas, pelo jeito, eu vou ter que juntar. E eu vou comprando todo dia os 180 pra ficar mais barato. Eu tenho mais 13 dias pra tentar pegar essa personagem aqui. Eu acho que dentro desses 13 dias aí eu consigo tá recrutando essa personagem que parece ser brabíssima também. E eu quero pegar ela e quero pegar ela aqui nos 80 giros. Pra ver se eu consigo botar pelo menos uma estrela. E ela vai ocupar o lugar aqui da minha... Da minha Ares. Eu vou tirar a Ares e vou colocar essa personagem. Muito top. Beleza, galera? E é isso aí. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!